Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Já Contei e esse é o Babado das Onze, um giro rápido nas redes sociais dos nossos youtubers favoritos. E a Fábia do canal Dona Criativa fez um vídeo falando de uma promoção que a Giovanna Elbenk fez. Nessa promoção chamada Eu na Cama com a Jo, ela levaria alguns seguidores para participarem de uma gravação com ela. No vídeo ela fala que ela e mais 100 pessoas foram sorteadas, mas que até agora o encontro não aconteceu. Disse também que existe um grupo das pessoas que foram sorteadas e que por lá ninguém tem nenhuma informação concreta sobre quando esse encontro vai acontecer. No vídeo ela fala que estava bastante ansiosa para que esse encontro acontecesse logo. Nos comentários vários seguidores falaram que isso seria um descaso da parte da Giovanna Elbenk. E está rolando mais uma edição de São Paulo Fashion Week e vários influenciadores digitais passaram por lá. Entre eles o Romulo Krika, a Lindsay Woods no backstage da Chili Beans e o Alex Cursino também. E a Camila Coelho também está no Brasil para a Semana de Moda e no QG da F-Hits ela fez uma publicação para uma marca de cosméticos. Mas essa publicação deu a maior polêmica. Vários seguidores falaram que até parece que ela usa os produtos dessa marca. E também falaram sobre o aspecto da boca dela, que está cada vez maior. Bom pessoal, esses foram os babados das 11. Eu espero vocês aqui sempre às 11 horas da manhã. Ative as notificações, deixe seu like e compartilhe.